Então Jair, tá rindo do Dadá Jair, é isso? Não, não, que os caras tão falando. Isso é especial, isso é um demente mental. Ele ficou pior depois do que aconteceu na Independência na noite passada. Ah, brincou, o Ed Carlos não é amador, ele é um zagueiro, então brincou. Eu fico sentido pela desorganização que nós tivemos hoje. A zaga do Galo hoje brincou com o torcedor? Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Eu acho que o Thiago não tá ao nível do nosso time. Infelizmente a gente tá com desfalque, então não deu pra repetir o que a gente vinha fazendo aqui dentro. Não, chateado não, decepcionado. A estreia de Marcelo Oliveira no Horto não foi do jeito que nem ele e muito menos o torcedor queriam. Com esse dolorido 3x0 sofrido diante do Grêmio, nem alguns fatores extra-campo ajudaram. É que pra esse estreia o torcedor contava com uma ajudinha vinda dos pés. Esse pé é quente mesmo. Demais da conta, esse pé é quente demais da conta. Pé quente, o que nós estamos aqui? Essa galera é pé quente, saímos de Uberlândia, era 5 horas da manhã. Pior para o marx e a graça. O casal que veio de São José dos Campos, lá em São Paulo, também eram estreantes. Tudo pra estrear junto com o Marcelo? Estrear junto com ele. Pé quente? Opa, tem que ser, né? Senão já pensou? Família toda pra falar, veio de São José dos Campos e deu azar pro galo? É galo, hoje e sempre. Com um jogo bom para o Grêmio e ruim para o Atlético do estreante Marcelo Oliveira, que assim como os jogadores não acreditavam no que acontecia ali no Independência, não adiantou muito a festa que a torcida fez antes do jogo, nem os pés quentes de quem acreditava na vitória. São erros grosseiros, erros que cabem nossos treinamentos consertar para que não venha acontecer nos jogos e já é pensar já no vitória. É um jogo difícil, acho que a gente tem que voltar para o lado. Dá uma maravilha. Você viu a quantidade de torcedor que saiu de longe, né? Uberlândia, São José dos Campos, todo mundo se achando pé quente e deu no que deu. Agora a cabeça que está quente, né, Dada? Leozinho Delícia, eu vou falar do Dada, que fantástico, né? O Dada, a primeira preocupação era o torcedor, porque o torcedor era o patrão. Antigamente a gente só ganhava dinheiro de bilheteria, não tinha patrocínio, não tinha nada não. Então, para mim, o torcedor é meu patrão, então eu tenho respeito. Eu sei que os jogadores estão ouvindo, porque o nosso programa tem uma audiência violenta, todo mundo está ouvindo. Então, vergonha na cara de todo mundo e vamos lutar por esses torcedores que pagam um ingresso caro, porque o espetáculo está pobre. Então, eu vou ficar por aqui, senão eu vou acabar apanhando. Olha, eu vou te contar, viu? Deixa eu apertar seu braço. Oh! Oh, que parou o rio! Não vai quebrar, olha. Está abrangendo? Daqui a pouco vai falar mais, né, que a gente vai ter os melhores momentos. Tem mais bronca, tem mais entrevistas exclusivas também dos jogadores após essa derrota para o Grêmio, feitas aí pela nossa equipe, a Andres Aguichelos, o Andercy, o Jorginho nas imagens do compacto. O trabalho está competente, está faltando, isso é dentro de campo, né? E para os três, viu? É para os três. Seu Jair, não vem falar que não é, não que é. Não é? Não. Não, você está bom? Eu não. Você está bom? Eu estou ótimo. Dá certo. Daqui a pouco a gente fala do América.